Bom dia, gente. Meus amigos, eu tô aqui no Mangal das Graças, aqui no parque da minha cidade. E a gente veio passar o K-12, eu e o Shelton. Hoje o Shelton tá na filmagem. Olha, tô falando. Então, nós passamos o K-12 em vários locais, só que hoje tá cheio de gente. E eu vim bater umas fotos aqui, gente. Eu passei o meu aparelho. O lugar disparou aqui, né? Aí eu voltei. O Shelton, bora fazer uma comunicação. Gente, só põe eu ligar o Spirit Box. Olha, como tá sol, não dá pra ver muito, né? Muita luzinha do meu K-12. Olha, tá falando, Shelton. Gente, é outra mulher. Olha, tá um homem e uma mulher. Então, agora eu vou me apresentar, né? Vou perguntar. Olha logo, é um homem agora, tá? Bom dia, eu sou a Lana. Eu estou aqui pra ajudar vocês. Eu liguei meu K-12 e dei o sinal. Você pode falar seu nome? Como? Entendi. Moisés. Moisés? Moisés, você falou seu nome, mas eu tô sentindo e ouvindo que tem outra voz aí. Outro homem? Vocês são quanto aqui? Quantos? Três? Nossa! São três, Shelton. Pensei que era só um. Gente, lembrando que aqui, antes de fundar esse parque, aqui era um matagal, né, Shelton? Era um pântano, não era? Era. Então, gente, eu acredito que aqui era um... Local de dez ovos. É, acho que aconteceu muita dez ovos, né? Meu Deus! Não entendi. Ele falou dez ovos mesmo. Meu Deus, o Espírito falou. É Moisés o seu nome, é? Ele morreu aonde, esse Moisés? Moisés, eu vou lhe fazer umas perguntas. Eu gostaria que você me respondesse pra mim ele ajudar, tá bom? Você deu um sinal aqui, né? E logo que eu liguei o meu Espírito Box, você veio falar. Meu irmãozinho, me diga uma coisa. Você foi morto aqui, nesse parque, com... ali... Mataram ele aqui, então. Não entendi. Te mataram aqui ou foi ali? Ele falou ali. Já que eu tô aqui, deve ser pra ali, então, né? Aí você deu um sinal aqui, foi isso? Como? Ah, você deu um sinal, hein? Eu acredito que foi pra ali, olha, Shelton. Ah, ali, é. Realmente, ele tá falando ali. Moisés, você foi morto ou foi jogado? Jogado. Foi jogado, foi jogado, olha. Gente, tem outro Espírito falando. Mataram ele em outro lugar e jogaram pra cá. Tati, mataram você em outro lugar e jogaram aqui? Foi isso, meu amigo? Foi, foi. Olha aqui. Não, peraí. Ele falou ali, né, agora? É, você falou ali. Tá aqui, é outro Espírito, Shelton. É uma voz mais grossa. Como é seu nome? Só pra mim. Como? João. João, você quer ajuda, né? Bora fazer uma coisa, João? Deixa eu falar com o Moisés e daqui a pouco eu falo com você. Gente, foi o legal Espírito Box, né, Shelton? Foi. Agora uma mulher. Deixa eu falar com o Moisés, depois eu falo com você. Tá bom? Tá? Tá, olha, ela falou tá. A voz da mulher, tá? Moisés, então você me falou que você foi morto em outro local e jogado aqui. Qual foi o ano? Quando? 1990. 1990, confirma? Quando foi fundado aqui, Shelton? 2005. 2005. Então, quando foi fundado, ele já tinha tempo de morto, não é isso, meu irmão? É isso, olha. Chega mais próximo do meu aparelho, meu irmãozinho, pra gente ter uma comunicação melhor. Eilana, por que mataram ele? Você pode me informar como foi que ele mataram? Como? Tiro. 1990, né, que ele falou? Moisés, você tá todo esse tempo aqui, quantos anos? Faz 32 anos, né? Gente, 32 anos esse Espírito tá aqui. É isso, meu irmão? Que ajuda, ô meu Deus. E ela tá falando. Ajuda, olha. Tá bom, você quer uma oração? Você quer pedir perdão pra alguém? Perdão pra alguém? Pra quem? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Moisés, você era usuário de drogas? Hã? Era, Shelton. E era usuário de drogas. Qual era o bairro que você morava? Cremação. Aqui perto. Aqui é a cremação, né? É, eu acho que aqui é divisa. É uma... Divisa. Não entendi o que você falou. Ele falou uma coisa. Como é? O que é que você falou? Na cremação. Na beira... Na beira? Na beira do rio, é que você tá falando? Na beira do rio. Então foi esse rio aqui, né? É, o rio Gomá. Olha esse rio. Ele falou, confirmou. Gente, ele tá falando bem, olha. Acho que é o vento, né? Que eu tô... Tá. Sim, olha. Ele falou, tá. Então eu já entendi. Você... Ele mataram lá e jogaram o seu corpo aqui, né? Há 32 anos atrás. Você vai querer uma oração? Olha, meu irmãozinho, eu não vou poder acender vela. Até porque eu não trouxe vela, né, Chelsea? Isso. Tá. E outra coisa que tem muito vento também, não dá pra acender vela. Olha aqui o meu caduixo, ó. Como... Você deixou filhos? Saudade do filho, ele falou. Quantos filhos você tinha? Quantos? Ele tinha um filho. Olha. Era um filho. Um filho, olha. Ele falou bem só. Tá vivo ainda? Tá. O seu filho tá vivo? Faz 32 anos, né? Tá vivo. Gente, olha. Ele falou, tá vivo, meu filho. Tá. Então, José. Eu vou... Meus mentores, eu quero que vocês se aproximem de mim, né? Meu anjo. Meu anjo já está. A Bruna, a Zoe, né? A Zoe adora esses lugares assim, gente. Vamos. Rafael. Rafael, né? Quem é que vai encaminhar o... É Moisés, né? O nome dele? Moisés. Quem é? Eu tô sentindo falta de alguém, Sheldon. Da minha irmãzinha. Cadê ela? Tá aqui. Aonde? Eu não tô vendo você. Gente, a gente tava batendo umas fotos ali, né? Eu tô lembrando do... Quando eu era criança, né? Que meu pai tinha esses barcos. Esses lugares assim, né? Então, eu bati bastante foto. E eu lembrei da minha irmãzinha, né? Também ela foi criada assim, né? Chegou agora. Ela tava longe de mim. Você não pode ficar longe de mim, viu, Mari? Tá bom? Apesar de eu não estar num lugar perigoso, né, Sheldon? A gente tá longe, gente, onde eu tô. Quem é que vai encaminhar o Moisés? Dos meus mentores. Quem? Rafael. Olha lá, Rafael. Você leva nosso irmãozinho Moisés, que tá 32 anos aqui, perdido, né? Perdido. Olha, ele falou. Perdido. Vai encaminhar, Moisés? Mãe, ô Jesus. Obrigada, meu Deus. 32 anos. Olha, ele repetiu. 32 anos preso aqui, né? Sim. Tá, eu já vou falar com você. Ela tá agoniada. É uma mulher, Sheldon. Tá bom, leve ele. Vá pro... Rafael, você pode me informar pra onde ele vai? Pra onde? Caminho da Luz, olha. Muito bom. Ele vai já direto pro Caminho da Luz. Muito bom. Amém, tá? Vá com Deus. Siga. Siga meu mentor, Rafael, tá bom? Tá seguindo, né? Obrigada. Obrigada, senhor. Obrigada, meus mentores espirituais. Obrigada, minha irmãzinha, que tava afastada de mim. Não pode, tá? Obrigada, Breno. Obrigada, Zoya, que acabou de chegar. Obrigada, senhor. Obrigada. struck par 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 par